Olá pessoas, boa noite. Olha, hoje é dia 6 de outubro de 2011. São mais ou menos 11 horas da noite. A intenção dos meus vídeos, pra muita gente, não deve fazer sentido. Mas pra mim é talvez aqui uns anos recordar, não sei se vai ser engraçado ou não. É uma espécie de diário que eu vou fazendo. O que acontece na minha vida? Tudo não, um pouco só. Minha vida também não é assim tão agitada, meu dia a dia é mais ou menos normal. Então, levantei muito cedo hoje, meu dia, hoje foi calmo, correu bem o trabalho. Também faço por isso, né? Sou um responsável. E pronto, cheguei em casa, não sei, peito frango. Ando a comer frango, como nunca. Depois, dormi um bocado, na verdade tá aqui me olhando, fazendo vídeo, olha. E pronto, saiu do Facebook, viciado, como eu também sou viciado. E pronto, olha, tô falando que tá bonito, tô falando que tá bonito. Então, isso é uma espécie de diário, talvez daqui uns anos. Muita gente pode dizer, ah, isso é invadir privacidade, tá mostrando sua privacidade. Olha, que ser lixo. Daqui uns anos eu vou olhar isso e vou ver se gosto. E pronto, agora eu vou dormir. De vez em quando vai ter vídeos aí com som, sem som, com música ou praticando esporte. A intenção do meu canal, quando eu criei o meu canal no YouTube, era fazer um canal só sobre esportes. Mas pronto, agora eu resolvi fazer isso. E de vez em quando vou me atendo vídeos. Não sei se vai fazer sentido ou não. Vejam quem quiser. Boa noite a todos. Eu tô cansado, tenho um pouco mais ou menos dolorido. E é isso, eu sou bonito. E pronto, olha, tchau, boa noite. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.